Como evitar desgaste etrogênico durante a fase de preparo cavitário para restaurações classe 2? A minha dica clínica aqui é utilize uma cunha plástica que tem a matriz metálica já acoplada, ou seja, unida a ela. Isso facilita de sob maneira essa etapa porque ao posicionar a cunha entre o espaço interdental, nós já promovemos um pequeno afastamento entre os dentes e a parte metálica, ou seja, a matriz metálica, vai proteger de contato acidental quando estivermos acionando a broca na fase de preparo cavitário. Desafio versus dica clínica.